oi 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 gente tudo bem com vocês hoje vem trazer um vídeo bem interessante sobre o whatsapp algumas funções novas que o atrizar é tendo novidades bom então seguinte você vai entrar aqui no teu whatsapp aí você vai mandar é um uma mensagem para alguém aqui bom eu já fiz um teste aqui então seguinte a um ver fingir que vou escrever aqui a vocês que explica sobre o texto e clica desses três pontinhos aí você disse não que eu vou aprender você vai aprender como colocar letras em negrito em itálico que você quiser se lembra antigamente a gente tinha que colocar asterisco aquele blá 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 todo então agora não precisa mais que é bem mais fácil e você vai aqui ó aqui tem negrito itálico taxado e assim por diante e você escolhe o que você quiser e aí você envia pra pessoa bom negrito itálico vocês viram que não a mesma coisa outra novidade o whatsapp tem é o seguinte ou supor que é alguém te mandou um texto em inglês você não sabe o que significa beleza então ali você pode copiar ele o seu texto ou supor aqui você não sabe aí você faz o seguinte clique em cima você marca ele todo tá fica nos três pontinhos e aí você clica aqui em traduzir e aí que que acontece ele vai ter o tradutor aqui e vai traduzir para você tá mas para você traduzir vocês tem que ter outro aplicativo zinho instalado no seu celular que é esse aqui ó o tradutor aí é bem simplesinha é só você entrar lá no na play store e só você tá digitando lá tradutor e aí vai aparecer ele e aí só vocês ficarem tá baixando ele então só será possível ter a tradução se você tiver esse aplicativo google tradutor se você tiver ele aí você pode ter qualquer palavra aqui em inglês e você clica sobre ela seleciona tudo três pontinhos e aí você vai clicar aqui em traduzir e ele vai abrir o google tradutor pra vocês beleza então é bem fácil gente olha traduzir negrito itálico taxado é bem bacana é uma coisa bem simples mas talvez você utiliza bastante vai ajudar você bastante bom nosso vídeo de hoje é esse bem simples fácil e rápido pra você aprender mais alguma coisinha bem básica de whatsapp mas que vai quebrar um galhão principalmente o tradutor então gente vídeos de segunda a sexta ao meio dia nós estamos mudando o nome do canal porque todo mundo quando vai procurar o nome do canal não consegue achar pelo nome do canal se tuto junto e misturado você digita tudo não aparece tudo aparece tudo e aí quando você clica lá ele automaticamente coloca tudo junto misturada e aparece filme parece um monte de coisa mas mesmo nosso canal então a gente está mudando o nome do canal pra vocês vão mostrar e mais uma coisa também vai ficar aquela cor é uma menina é um menino que é a gente que diferença faz o quem quer que seja importante que a gente está passando dicas todos os dias pra vocês espero que vocês estejam gostando dos vídeos novos desculpa pela ausência de dois dias que a gente eu fui viajar tô em viagem ainda descansei um pouquinho e aí já tô voltando aqui trazendo mais vídeo pra você gente se inscreva deixa o nosso joinha e siga nos em todas as redes sociais não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário abração até mais então tchau tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto